Dmitry Povlyotchenkov foi condenado a 11 anos de prisão por envolvimento no assassínio da jornalista russa Anna Politovskaya. O antigo agente da polícia deverá pagar também à família da vítima cerca de 75 mil euros. Povlyotchenkov confessou ter participado no crime e reconheceu ainda ter vigiado a jornalista e ter pago aos subordinados. Na última audiência pediu perdão aos familiares de Anna. Os restantes elementos estão a ser julgados juntamente com o suposto autor dos disparos. A acusação pedia 18 anos de cadeia, o tempo máximo de prisão na Rússia. A sentença resumiu-se a 11 anos por ter sido mandatário, mas não executante. O crime teve lugar em 2006, quando os homens invadiram a casa da repórter e abriram fogo. A jornalista era uma clara opositora do governo do Kremlin. A jornalista era uma clara opositora do governo do Kremlin. Obrigado.